Olá galera, e aí? Hoje eu tava passando pela rua e vi um fato que me chamou a atenção. Dá uma olhadinha aí no que que tá acontecendo. Bom, vamos lá, ó. A gente tem uma curva. No meio dessa curva, aqui, o que que os caras me colocam do outro lado? Fizeram a obra, mas olha ali. Não retiraram nem o cone, nem a mureta do meio da rua. Olha de novo. Quer dizer, em menos de cinco minutos que eu tô aqui, eu já quase vi, quase presenciei uns dois acidentes. E aí, viram só? O que que vocês acham? Seria a hipótese ou não de responsabilidade civil do Estado? Manda uma mensagem aí pra gente. Bom, vamos lá. Diante daquele tipo de situação que eu trouxe pra vocês, a gente falava de responsabilidade civil do Estado. Será que poderia existir a responsabilidade civil do Estado quando um veículo transitando irregularmente acaba ficando de frente com um obstáculo daquele? Resposta sim, resposta não. Como é que fica isso, na verdade? Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. A responsabilidade civil do Estado, ela se subdivide em duas espécies. Quando a gente tá falando da responsabilidade, você tem que notar que o Estado pode responder por ação ou por omissão. Quando o Estado falha diretamente, quando um agente do Estado pratica um ato comissivo, nós estamos diante de uma ação. Quando o Estado ou o seu representante, ele agir, essa responsabilidade será de ordem objetiva. No entanto, quando o Estado, eita fera, quando o Estado ele se omitir, aí a gente já tá falando de conduta omissiva. E essa conduta omissiva, ela se subdivide em duas espécies. A omissão, ela pode ser genérica, e a omissão, ela pode ser específica. Omissão genérica é quando o Estado deixa de agir, quando ele não pode ser o detentor da presença universal. Por exemplo, um assalto na rua, um assalto aqui dentro do VLT, um assalto no ônibus. Isso é um caso de omissão genérica. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica se dá de forma subjetiva. No entanto, quando o Estado deixa de agir, quando deveria ter agido, aí nós estamos diante de uma responsabilidade objetiva. E note, porque a responsabilidade, nesse caso, a omissão é específica. O Estado deixa de agir, quando deveria ter agido. Pergunto pra vocês, numa relação como aquela, me responda. Será que o Estado deveria ter retirado aquele anteparo da frente, ali, daquela via de grande circulação? Você tinha um cone, e além do cone, uma parte do paredão. Note, ali seria uma hipótese de omissão específica do Estado. Uma omissão específica do Estado. E que, no meu modo de ver, não ocorreria nenhuma das causas excludentes da responsabilidade. Caso fortuito, culpa exclusiva da vítima, força maior, dentre outros. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.